Quer benefícios para os seus funcionários? Com o COP Certo, tudo certo! Único cartão com os benefícios do cooperativismo. O COP Certo oferece soluções completas para gestão de pagamento com alimentação, gastos corporativos e ações de reconhecimento. Motive e valorize a sua equipe. Contrate para a sua empresa. Com o COP Certo, todos saem ganhando. Confira! O negócio não é só sobre números e resultados. É sobre pessoas. Gente que dedica talento, paixão e dia a dia cresce junto com a empresa. Com os cartões COP Certo, você beneficia seus funcionários e tem soluções completas. Dá alimentação aos gastos corporativos. Cuidar de quem faz a sua empresa é criar um universo de cooperação e oportunidades para o negócio, para as pessoas e para quem está perto. Com o COP Certo, tudo certo! O COP Certo é pioneiro em cartões pré-pagos para pessoa jurídica no setor cooperativista e você pode contratar diretamente em uma agência do Cicobi Credivar mais próxima de você. Além de oferecer soluções completas na gestão de pagamentos, o COP Certo contribui para o crescimento da sua empresa e também da sua região. Aproveite de todos estes benefícios. Cicobi Credivar. Cooperar é o nosso negócio.